Novamente aqui no Ambiente Improvisado, eu vou fazer um review sobre dois recentes lançamentos. O primeiro, o Black Hammer do Jeff Lemire e a nova mensal da Jessica Jones. Eu sou o Fábio, bem-vindos a H. Quezaço! Bem pessoal, a equipe que fez sucesso lá em 2001, com esse encadernadinho aqui, Elias, o Brian Michael Bates e o Michael Gaidos, eles estão fazendo essa dobradinha novamente em um novo volume da Jessica Jones. Com um título diferente, não vai se chamar Elias, vai se chamar aqui, como eu tenho em mãos, Jessica Jones. E a Panini decidiu lançar esse encadernado pra gente, um pouquinho adiantada da publicação anterior, mas vamos ver aí se vale a pena. Tá aí, Jessica Jones, volume 1, ele tem 140 páginas, preço de capa tá R$ 21,90. Compila seis edições, aqui no caso, volume 1 ao volume 6. Tá aí a lateral dela, o nome. Afastada é o nome dessa primeira edição. Já começa aqui a edição, explicando aqui um pouquinho do que aconteceu anteriormente, do que que é a Jessica Jones. Já começa aqui a história. Esse é o mesmo esquema das anteriores. Nós vemos que a personagem, ela foi presa nas edições que a gente ainda não leu, na verdade. E ela consegue escapar. E já do nada, ela já volta aquela velha rotina, que é de atuar em casos. E em meio desses casos, mesclam outras situações bem piores. Tudo que se passa nessa HQ, ela é de acordo com a cronologia atual do universo Marvel. Então, nós vamos ver algumas participações rápidas de alguns personagens, como a equipe do Homem-Aranha e os campeões. Olha aqui, ó. Uma pequena passagem. Tem a Miss Marvel, o Homem-Aranha e a sua equipe logo atrás. A HQ, ela mostra também como que tá a filha da Jessica Jones. Pra quem não sabe, ela é um fruto do romance dela com o Luke Cage. A Carol, que é a Miss Marvel, que ela é muito amiga da Jessica Jones, ela também participa da HQ. E aqui ela tem um papel bem importante. E também ela aborda uma existência de um novo universo. Tá aí mais um pouco da arte pra vocês. Pra quem tá acostumado com a arte do Alias. Segue o mesmo esquema, ó, filha da Jessica Jones. De extras, temos algumas capas. São bem parecidas, seguem a mesma linha. Diferente aí as cores. De todos os seis volumes. Umas artes especial, que legal esse daqui. Como se fosse um action figure da personagem. E é isso. Só que nós temos um probleminha aí nessa HQ, que é a ordem de leitura. Só pra vocês entenderem um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês qual que é a ordem correta. Primeiro nós temos que ler os quatro encadernados de Alias. E a Panini lançou só o primeiro, galera. Então você, pra ler esse Jessica Jones, primeiro tem que ler os quatro encadernados de Alias. Eu também, eu só li esse primeiro, que compila a edição aqui da 1 a 10. Depois nós temos que ler outro. Esse aqui do lado, chamado The Pulse. Que na verdade a gente nem sabe se a Panini vai publicar. Depois de você ler esses quatro encadernados de Alias, mais essa nova saga aí The Pulse. Aí é assim que você vai poder ler esse Jessica Jones pra ficar meio por dentro da história. Não ficar muito confuso. Se você não quiser arriscar aí a boa vontade da editora, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Do material importado, se você tem uma facilidade em ler inglês, se não quiser esperar a Panini, é melhor comprar importado mesmo. Mas fora isso, continua em alto nível, galera. É cativante, todo esse clima é investigativo. A arte não é uma maravilha, né? Mas até que se encaixa legal aí com essa melancolia, vale a pena sem dúvida. A única coisa chata mesmo é que quem começou assim como eu, além desse, vai ficar um pouquinho perdido em alguns acontecimentos que mostra nessa nova edição. Próximo, Black Hammer, de Jeff Lemieux. Galera, ele já tinha esse projeto há um bom tempo, né? Só que devido a outros projetos, ele foi meio que deixando de lado o Black Hammer. E ele resolveu contratar um desenhista, o Jim, pra fazer a arte aí do Black Hammer. E ele começou a fazer alguns capítulos iniciais do Black Hammer, só que teve uma fatalidade aí, galera. O Jim, ele sofreu um derrame que paralisou o lado bem que ele usava pra fazer a sua arte. Então o Black Hammer deu uma pausa aí até a sua recuperação. E ele voltou com tudo, conforme a gente pôde ver um pouquinho aí na arte. Agora, do que que se trata essa história de Black Hammer? A história nos mostra que há 10 anos atrás, Spiral City, ela foi salva por um grupo de heróis de um grande vilão. Nesse lance de salvar a cidade, um desses heróis morreu, que é o chamado Black Hammer. Ele detém essa arma aqui que tá bem na capa. Só que após salvar Spiral City, esses heróis foram mandados pra uma fazenda. Meio que isolados e foram obrigados a conviver como pessoas comuns. Só que o mais estranho disso é que eles não conseguem sair do local. Tá aí o Black Hammer, volume 1, Origens Secretas. Uma novidade aí da editora intrínseca. Ele tem 184 páginas. Compila as edições 1 a 6. O preço de capa é R$ 39,90. Mas você já sabe que tem um preço bem legal, que eu vou deixar também no link abaixo da descrição do vídeo. Eu vou falar um pouquinho do nome desses heróis de Black Hammer. Já começa a história aqui mostrando uma capa bem legal com todos os personagens. Aliás, eu preferia essa capa do que a original que eles escolheram. Aqui eu acho que explica muito melhor do que é o Black Hammer. Tem um martelo aí do personagem e todos os heróis caídos. Eu acho que essa se encaixava bem melhor na escolha. Mas enfim, já começa aqui o volume 1. De início mostra os heróis vivendo nessa fazenda aí, que até o momento ninguém sabe o que é. E a frustração de alguns por esse momento vivido de não poder sair, de se excluir da sociedade, de se passarem por pessoas comuns. Então a gente vê como cada um se comporta devido a essa situação. A partir do número 2, ele começa a explicar a origem de cada personagem. Começando aqui com a primeira, a Gale, que é a chamada Menina de Ouro. Que quando vocês forem ler, galera, vocês vão ver que é uma total referência ao Shazam. E aqui a gente descobre um pouquinho sobre os poderes dela, como ela adquiriu, como que ela participou aí dessa equipe que salvou Spiral City. O terceiro foca no Barbarian, que é chamado o Guerreiro de Marte. Nós descobrimos a relação que ele teve ao encontrar um ser humano e como mudou todo o seu destino. Também mostra um pouquinho das suas habilidades, poder. Bem interessante. O quarto foca no Abrams Lan. Me parece, não tenho certeza, vamos ver como vão ser as próximas edições, mas me parece que ele é o herói principal. E assim como os outros, ele tem uma bela referência a um herói famoso, que é o Capitão América. Só para vocês verem aqui nessa imagem, lembra ou não? Capitão América, um pouquinho, sei lá, do Flash, talvez, no uniforme, não sei. Agora no volume quinto, é a vez do Coronel Wade. Esse é um personagem, um herói, digamos, mais misterioso. Tem os poderes um pouco meio confusos. E mostra toda essa sua viagem e o fardo que ele carrega. Interessante que ele pode ser a chave para os heróis. E por último, essa personagem aqui, a Madame Libela, que foi uma de todos que foram apresentados, a que eu menos gostei. Eu gostei de todos, mas se fosse para escolher um que eu menos gostei, eu votaria nela. Lá tem uns poderes especiais. Relembrando aquelas feiticeiras do selo DC. Tem aqui também de extra um depoimento do Jeff Lemire, que ele conta como que surgiu esse projeto, as pessoas escolhidas, como tudo aconteceu. Essa parte também aqui é muito interessante. Tem uma biografia dos personagens, de todos que apresentam o encadernado. Tem alguns que até nem apareceram. Então vai falar um pouquinho dos, por exemplo, o Barbarian. Vai falar dos dados pessoais. Aí tem tudo. Tem alter ego, estado civil, altura, olhos. Aí vai contar um pouquinho da história dele, poderes e armas. Eu acho que até seria interessante vocês lerem, saber o agrafia dos personagens antes de ler a história em quadrinhos. Tenho essa impressão. Não sei se estou correto ou não. Aí tem todos. Madame Mili Bela. Mas aqui todos os principais. Tem alguns também que não apareceram. Andarilho do Tempo. Cavaleiro a pé. Também temos de extras aqui, o caderno de rascunhos com comentários do Dean, que é o responsável pela arte. Como foi todo esse processo de produção. Está aqui, ó. Bastantes artes. E ele explica cada uma delas, né? Com umas propostas de capa. Black Hammer é uma história moderna, mas cheia de referência aí do heróis que todo mundo conhece. Ele te intriga bastante, uma história bem trabalhada. Eu acho muito difícil você ler esse número um e não querer ler os próximos. H.Q., ela mescla aquilo que o autor mais curte, que é aquele lance todo rural com os heróis. Apesar do Jeff Lemmy não fazer parte da arte, ele participa de algumas capas variantes. Então, galera, você já sabe. Se vocês quiserem comprar esses dois materiais, outros pela Amazon, compre pelo link do canal da H.Q.Zaço, que é o bit.ly barra H.Q.Zaço. Uma maneira de ajudar o canal. Comentem aí abaixo o que vocês acharam desses dois lançamentos, se vocês já leram, se pretendem ler, se gostaram ou não. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas edições que no meu bolso valeu muito a pena. Não se esqueçam de se inscrever no canal da H.Q.Zaço, deixar o joinha aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.